Você já parou para pensar como a sua vida poderia mudar se você realmente explorasse todo o potencial da sua força de vontade? Assista esse vídeo então para entender um pouco mais como isso pode ajudá-lo. Hoje eu quero falar sobre um conceito que reside dentro de cada um de nós, mas muitas vezes não é explorado. Poder da vontade. É a força que nos impulsiona, nos ajuda a superar obstáculos e finalmente molda o nosso destino. A verdadeira fonte de força não está em destreza física ou na avaliação externa, mas numa determinação inabalável que vem da nossa força de vontade. Quando nós aprendemos a aproveitar esse poder, nós desbloqueamos o potencial para alcançar coisas novas e mais notáveis. Considere os grandes líderes inovadores, atletas ao longo da história. O que diferenciava não era apenas o seu talento ou os recursos, mas o seu compromisso impacável com seus objetivos. Eles entenderam que os contratempos e desafios, mas nas suas vontades, permaneceram intactas. E essa determinação inabalável alimentou o sucesso e inspirou outras pessoas ao longo do caminho. E serve como um poderoso lembrete de que a nossa jornada rumo à grandeza começa com uma única decisão. Perseverar diante da diversidade. Além disso, o poder da vontade não se trata apenas de alcançar aspirações pessoais. Também desempenha um papel crítico na promoção da resiliência em nossas comunidades. Quando os indivíduos se reúnem e impulsionados por uma visão compartilhada e determinação inabalável, eles podem elevar o espírito coletivo a mudanças que muitas vezes nascem dessa unidade e persistência. Provando que quando nós liberamos a nossa vontade, nós podemos transformar não apenas nossas vidas, mas também a vida das pessoas ao nosso redor. Em conclusão, a força que buscamos existe dentro de nós, esperando para ser liberado. Então, ao explorar esse poder, a vontade, podemos superar todos os desafios e alcançar os nossos objetivos e inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Portanto, abrace essa força poderosa, cultive-a e observe o que ela impulsiona você na direção de um futuro cheio de possibilidades. Lembre-se, a sua vontade é seu maior patrimônio. Use-o com sabedoria. Deixe-o guiá-lo na direção do seu verdadeiro potencial. Essa é a minha mensagem de hoje. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?